Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trago essa resenha desse super lançamento da Natura Aquarela, que é o novo delineador, com a proposta aí de ser mais versátil. Ele vem na embalagem assim, que é pro nosso dedinho encaixar e ter mais precisão na hora de tá passando o delineador. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês se inscreverem no canal e clicarem bastante em gostei, que dessa forma ajuda o canal a crescer e eu venho com mais vídeos, com mais dicas desse tipo, tá bom? Então meninas, a Natura lançou um delineador que vem nessa caixinha aqui. Na caixinha não vem especificando se ela é a prova d'água ou não. Eu li de todos os lugares aqui, mas eu não achei. E ele vem com a quantidade de 0,4 ml. Ele vem assim, ó, nesse formato, que é pra exatamente ajudar a gente a ter mais precisão na hora que for passar o delineador. Eu vou deixar com vocês aí algumas imagens mais pertinho, pra vocês verem como ele se comporta, como eu utilizei ele. Então, como eu disse, o formato é assim. Eu já vi delineador nesse mesmo formato da marca Sephora, da NYX e se eu não me engano também do Boticário. A embalagem dele é marronzinha, que faz parte dos produtos da Natura Aquarela, né? Mas confesso que se fosse preto ficaria também mais bonitinho. E ele vem especificando aqui, Natura Aquarela, delineador flex. Ele é preto barra negro. Eu achei que ele é bem pretinho mesmo. E ele é assim, ó, você puxa aqui a tampinha. E aqui tá a pontinha do delineador. E quando você vai encaixar, ele tem a cavidade correta pra você encaixar novamente. Porque se você coloca de outro jeito, ele não vai fechar. E ele faz um clique quando você fecha. A pontinha dele é bem fina, é bem precisa. Então, você consegue fazer um delineado bem fininho ou grossinho, como você desejar. A flexibilidade da ponta dele é bem boa, não machuca. É bem macia, bem confortável. Eu gostei bastante. O preço desse delineador eu vou deixar pra vocês aqui na tela. Eu achei um produtinho assim, meio carinho. Por mais que eu tenha comprado no lançamento e na promoção. Eu espero que ele dure bastante por esse preço. Porque eu não costumo pagar tão caro num delineador. Eu gostei muito da proposta dele, que ainda não tinha nenhum delineador nesse formato. E na caixinha vem especificando como você deve utilizar o delineador. Eu usei do meu jeitinho mesmo, da forma que eu achei melhor encaixar meu dedo. Eu sempre começo o delineado no olho esquerdo e depois eu passo pro direito. E eu consigo fazer delineado com a mão direita também. E assim, eu não tive muito problema. A única coisinha que eu achei ruim, mas também que eu já encontrei em outras canetas delineadoras. É que na hora de fazer o gatinho, meio que parece que ele seca. Não sai a tinta assim, totalmente uniforme. Mas acho que é pelo fato que como eu fiquei muito tempo assim com ele em pé, né. Digamos que em pé, eu acredito que a tinta deve ter descido um pouquinho. Porque depois que eu utilizei, ele descia um pouquinho assim, ó. A tinta veio normal e ficou uniforme. E assim, eu acho que a tinta veio. E aí, meninas? Gostaram dessa resenha? Gostaram? Fala que gostaram. Que delineado é com nós mesmos, né. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique no gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.